Famílias de baixa renda de Fortaleza, no Ceará, receberam 880 novas unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Desde 2020, Maria Ednid, 63 anos, recebe ajuda da Prefeitura para pagar aluguel. Ela teve que deixar a casa em que morava, em Fortaleza, por estar numa área de risco. Agora foi contemplada pelo programa Minha Casa Minha Vida. Para 140 famílias, graças a Deus, todas foram beneficiadas com aluguel social. E agora vai ser com a unidade habitacional, que é esse sonho aqui que está sendo realizado hoje. Graças a Deus. José e Ana também terão que deixar a casa onde moram por conta das obras do VLT, o veículo leve sobre trilhos. Mas não estão tristes, já que agora vão poder entrar na casa própria. O governo me chamou e me proporcionou essa oportunidade de eu ganhar um apartamento. Eu estou satisfeito e eu saber que um dia esse apartamento vai ser meu. Isso, para mim, é prazeroso. Quando eu chegar, eu quero arrumar todinha, organizar minhas coisas, minhas plantas. Assim como a Maria, o José e a Ana, mais de 3.500 pessoas foram beneficiadas com a entrega de 880 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, em Fortaleza. São moradias destinadas às famílias que se enquadram na faixa 1, que atende a população mais pobre, que tem renda bruta mensal de até 2.640 reais. O residencial Cidade Jardim 5 conta com infraestrutura interna e externa, instalações de água, esgoto, energia elétrica, iluminação pública, pavimentação e drenagem. As famílias terão acesso ainda a seis creches, cinco escolas, postos de saúde e de segurança. Um investimento total de 57 milhões de reais. Nós fizemos a retomada, estamos entregando aqui, muitas dessas obras estavam com 92, 95% das obras, por detalhes que não tinham sido entregues. O Minha Casa Minha Vida foi criado pelo governo federal em 2009 e retornou em fevereiro. A meta é contratar 2 milhões de novos empreendimentos até 2026, com até 50% das unidades financiadas e subsidiadas, destinadas à chamada faixa 1 do programa, justamente a que atende a população mais pobre. A alegria que as famílias que estão tendo hoje, muitas milhares de famílias cearenses vão ter nos próximos anos.